Cave Tealer Uma criatura muito bizarra Que morava na caverna Assim como seu criador Devsaur Uma outra aluna de um dinossauro Muito assustadora Cave Tealer É um calmaissauro totalmente preto Com dentes afiados Um olho branco brilhante Ele vaga pela caverna Matando todos os dinossauros que entram lá Depois que a ilha antiga pegou fogo Ele foi obrigado a migrar para a outra ilha Morando nas cavernas que existem lá Ele procurou uma caverna boa Mas não encontrou nenhuma que servia para ele Mas ele encontrou a caverna perfeita Lá na Weerest Uma caverna pequena Com poucos visitantes Era o lugar perfeito para que ele devia morar Ele se alimenta de pequenos carnívoros Como o Dakota Raptor Majungasauro Megalossauro E os outros raptores do Gecko Ele não é muito de tentar Batalhar com os carnívoros milhares Porque ele não é muito poderoso Até mesmo Um acrocanthossauro Consegue bater de frente com o Cave Tealer Mas se ele usar 100% do seu poder Ele consegue suar até um girafa titã Ele não tem muitos poderes Pois é especialista apenas em combate corpo a corpo E não em poderes psionicos Como Devsaur ou as outras criaturas Depois que Devsaur morreu Ele tentou vingar o seu pai Atacando o Anknown Mas saiu gravemente ferido Mas não morreu Ele conseguiu escapar para sua caverna E despistar Anknown Para não ser morto Ele somente aparece Quando outra criatura Aparece perto de sua caverna Pois ele não gosta de visitantes Se uma outra criatura chegar muito perto dele Ele vai atacar Mas se a criatura insistir E ficar perto dele Aí sim meu caro Ele vai te eliminar facilmente Ele possui um rugido O amedrontador Que serve para intimidar os inimigos O seu olho branco E brilhoso É o que destaca na noite Imagine você De noite Caminhando numa floresta E de repente A vista uma criatura Com um pontinho branco No lugar do olho E que brilha Você provavelmente vai em direção Para checar o que é E quando você ver Você já está morto No chão Com uma criatura rugindo para você E então O que? Não, não é possível Não 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 é possível que ele Não 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 E aí